Mentorar, gerenciar e acompanhar em tempo real um ativo é muito fácil com a Traction. Hoje eu vou te explicar como o sistema funciona, como é a tecnologia e até mesmo os avisos automáticos. Fala pessoal, eu sou o Hugo, time da Traction e eu estou aqui para te explicar com um pouco mais de detalhes nosso sistema online de manutenção. A Traction nasceu com a missão de facilitar a vida dos profissionais de manutenção oferecendo uma solução que realmente funciona e que seja fácil de implementar. Estamos constantemente cruzando os dados de máquinas ao redor do Brasil e do mundo para levar paz para os profissionais da linha de frente da indústria. Conversando com diversos clientes, ouvimos vários relatos. Ah, eu vou para a fábrica final de semana normal, deixo de curtir família, deixo de curtir futebol e vou lá encostar a barriga na máquina, senão a fábrica fica parada. Estão sempre me cobrando para reduzir os custos com as corretivas e estão sempre reclamando que as corretivas estão altas. Entre tantas outras situações, como a manutenção preventiva praticada, mas não é suficiente, correria que não dá tempo de fazer quase nada, muito menos acompanhar o planejamento da manutenção, segurança do funcionário e a lista segue. É justamente para reduzir esses problemas que tornam a vida do profissional de manutenção tão complicada e corrida que a Traction existe. Agora que você entendeu nossa motivação, vamos explicar como deixamos a vida dos nossos clientes mais fácil e simples. Com o sistema da Traction, os profissionais de manutenção são capazes de monitorar em tempo real e online vibração, temperatura, horas trabalhadas e consumo energético dos ativos críticos da sua planta para que você possa entregar resultados mais eficientes, reduzir custos e tomar decisões baseadas em dados. Os sensores são extremamente fáceis de implantar e em até 3 minutos você já começa a coletar dados das suas máquinas. Não precisa de Wi-Fi industrial e os dados são enviados através da rede celular, 3G, 4G. Então nada de ter que envolver TI, burocracia, infraestrutura específica, é ligar e começar a usar. Tão simples de implementar em um ativo quanto usar no Band-Aid. É literalmente colar através dos ímãs e habilitar o sensor com o celular. Ou seja, não precisa de treinamento específico ou longas semanas de implementação para começar a ter resultados e nem se preocupar com o processo de coleta dos dados, como computador ou servidor, só para receber e processar esses dados. As informações são enviadas automaticamente e processadas em nossa nuvem. Mas como tudo isso funciona? Depois de colar o sensor na sua máquina e começar a coletar os dados, a plataforma inicia o treinamento de identificação do padrão de funcionamento do equipamento. Esse processo é realizado pela própria inteligência artificial embarcada no sensor, que vai detectar o DNA do seu ativo e o padrão de comportamento esperado dele. Com nossa tecnologia você pode monitorar mais de 30 categorias de máquinas, como compressores, motores elétricos, ventiladores, bombas, mancais, chillers, prensas e etc. Estamos presentes em mais de 100 indústrias de diversos segmentos, como metal, fundição, alimentos, bebidas, automotivas e também indústrias de diversos países. Então o que ajuda uma bomba em uma fábrica de papel a funcionar com mais eficiência, também ajuda a mesma bomba em uma fábrica de bebida a performar da mesma forma. É graças a esse treinamento e ao cruzamento de dados de milhares de máquinas que o sistema vai saber quando alguma anomalia ou desvio do padrão está prestes a acontecer e te avisar antes que um problema realmente aconteça. Os alertas automáticos são enviados no seu computador, tablet ou celular e podem ser vistos também diretamente na plataforma, permitindo que de forma preditiva você, gestor de manutenção juntamente com seu time, possam programar as manutenções de forma muito mais assertiva, evitando custos altos com as manutenções corretivas. Sobre a plataforma, que além de ter monitoramento online dos seus ativos, é também o sistema de gestão da manutenção com relatórios técnicos, históricos operacionais, automatização de OS com base no orímetro e em várias outras métricas que podem ser parametrizadas de acordo com o contexto de uso e planejamento e controle da manutenção. Com a coleta de dados enviados pelos nossos sensores, a plataforma e sistema mostram em tempo real os dados e análises sobre a saúde do seu equipamento e caso haja alguma anomalia, os alertas podem ser divididos em duas grandes categorias. Detecção de falha especificista, aqui é onde podemos antecipar a falha e apontar exatamente qual é o tipo de problema que está acontecendo. E detecção de falha generalista, aqui é onde pegamos o início da falha e avisamos que algo está saindo do esperado. Por exemplo, se uma bomba está apresentando características de desalinhamento, o sistema identifica automaticamente o problema através da análise do espectro, antes que surjam sintomas visíveis. Ou seja, nosso sistema é capaz de identificar as falhas no estágio inicial antes que algo mais grave aconteça. Quando uma falha é detectada, é muito importante que alguém do time de manutenção analise o alerta. Ou seja, aponte as informações de acordo com o real estado do ativo. Foi uma falha grave? Qual a gravidade? O que foi feito? Quando foi feito? Quem fez? Isso é importante, pois além de criar um histórico do ativo, serve de informação para que a inteligência artificial otimize a detecção e entregue alertas cada vez mais assertivos. Nada de correria com quebras inesperadas, virar a noite ou perder final de semana a fábrica. Porque com a Traction, você acompanha o funcionamento e planeja as operações do time de manutenção para usar melhor o seu tempo e recursos, enquanto prolonga a vida dos equipamentos sem ter que parar a produção. Quero entender com mais detalhes, entre em contato com o nosso time. Até mais! Tchau! 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 Tchau!